Eu quero começar falando sobre a suspensão dos consignados. Eu vou falar lá para você o que é que já está aprovado da suspensão, o que é que está sendo falado da suspensão por trás dos bastidores e quem é que vai ter direito à suspensão, você vai saber disso. Na sequência, eu quero trazer agora uma informação única e exclusiva que ninguém falou para você ainda no YouTube sobre o 14º salário. Eu não sei se você está preparado, mas se você está preparado, acompanhe esse vídeo, você vai saber da verdade aqui de quem foi, atravessou o Brasil e buscou as informações para você não ficar angustiado, não ficar ansioso do que é que vai acontecer de agora em diante sobre esses dois importantes projetos do 14º salário e da suspensão dos consignados. A primeira coisa que eu quero trazer para você é a suspensão dos consignados do projeto de lei 1328, que foi aprovado no Senado Federal. É isso que está gerando muita dúvida nas pessoas da suspensão dos consignados. Quem tem direito, ela já está valendo, dá para solicitar, não dá? Eu vou explicar tudo isso. O projeto de lei 1328 do senador Otto Lenkar, que vem lá do Senado Federal, ele já foi aprovado lá no Senado Federal e dá direito já às pessoas, só porque já foi aprovado no Senado Federal? Eu vou explicar para você. E diz assim, Altera-se na Lei 10.820 do dia 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto em prestação em folha de pagamento, com suspensão temporária de pagamento das prestações das operações e créditos consignados em benefícios previdenciários, enquanto persistir a emergência de saúde pública e de importância nacional em decorrência da infecção de 19. Então, de todos esses detalhes aqui, onde fala-se da suspensão, quando foi aprovado no Senado Federal, agora que vem a novidade que eu vou trazer para vocês. Em uma emenda, que trata-se da suspensão dos consignados do Ricardo Silva, que diz assim, Acrescenta-se aonde couber os artigos à medida provisória nº 1106-2022, para estabelecer a suspensão temporária dos pagamentos das prestações das operações de créditos consignados pelo prazo de 120 dias, com a seguinte redação. Agora vem a parte principal. Ficam temporariamente suspensos pelo prazo de 120 dias de descontos e pagamentos de valores referentes aos empréstimos consignados, nos salários, subsídios, vencimentos e benefícios de natureza dos trabalhadores, aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência Social, INSS, servidores públicos ativos, servidores inativos municipais, estaduais e federais e também os respectivos pensionistas aos militares ativos e os respectivos pensionistas. Então, quem tem direito a suspensão dos consignados? É os aposentados, os pensionistas do INSS, quem é os servidores federais, os servidores municipais, os servidores estaduais, os militares e os respectivos pensionistas. Então, muita gente tem direito à suspensão dos consignados durante 120 dias. Mas tudo isso vai ter que solicitar, isso vai ser de forma obrigatória dos bancos. Olha só, dentro desse projeto diz de forma obrigatória que os bancos darão essa suspensão de 120 dias para todos esses beneficiários. Só que o que é muito bom, quando é muito bom a coisa, o santo começa a desconfiar e é isso que eu quero trazer para você. Como foi aprovado no Senado Federal e agora tem uma emenda que trata sobre tudo isso dentro da medida provisória número 1106, as pessoas têm que entender o seguinte, o que é que eu peguei lá de Brasília? Na sequência, já vou falar sobre o 14º, que eu tenho aqui uma notícia em primeiríssima mão para você, gente. Eu quero trazer essa novidade, então acompanha esse vídeo que vale a pena. As pessoas têm que entender o seguinte, a suspensão dos empréstimos consignados tem sim uma parte inconstitucional, não sei o quanto você vai ficar triste, o quanto você vai ficar infeliz, mas deixa eu explicar muito bem tudo isso para você. O que é que pode ser mudado, o que é que você pode fazer para tudo isso acontecer? No passado, já quando se fala de suspensão, muita gente confundia carência com suspensão e a carência, ela valia, para quem já acompanha aqui no ano passado, ela valia quando você já tinha um empréstimo consignado, você fazia uma renovação do seu empréstimo, o seu empréstimo começava do zero e aí você tinha um respiro durante 120 dias, isso aí é chamado de carência. E também valia carência quando você fazia a contratação de um empréstimo consignado novo e só daqui a 120 dias você conseguiria pagar a primeira parcela, isso é carência. Agora, a suspensão, quando é de forma obrigatória, os bancos têm um contrato a ser cumprido, você assinou um contrato para cumprir aí o seu pagamento do empréstimo consignado e dentro disso está dando direito a muitos respectivos aí, pensionistas, aposentados, servidores e militares. Então acreditar que todas essas pessoas do nada poderão suspender os seus empréstimos consignados e de forma obrigatória fica muito difícil. Então tem uma grande saída que pode ser alterada agora para você ter que solicitar tudo isso e mediante a aprovação ou não do seu contrato. Aí pode-se acreditar que a suspensão possa valer. Você é a favor da suspensão? Isso foi criado e você tem que saber muito bem disso e eu quero explicar agora o que é que eu escutei já nos corredores da suspensão. Isso foi criado, a suspensão dos consignados, porque muitas pessoas durante a pandemia estavam sofrendo problemas financeiros e os bancos durante a própria pandemia receberam trilhões do governo federal para ajudar essas pessoas e a suspensão seria uma grande medida. Você que está aí do outro lado, na sua opinião, os bancos quebrariam? Daria problemas seríssimos nos bancos se eles suspendessem só durante 4 meses? 120 dias você sem pagar, você acha que vai quebrar o banco ou vai ajudar muito? Você pode colocar a sua opinião aqui. E agora a gente tem que entender o seguinte, o que é que está ocorrendo lá nos corredores da suspensão e daqui a pouco, gente? Eu vou trazer essa notícia para você do 14º salário, se segura aí, você que está aí do outro lado. Eu quero falar sempre a verdade para você. Como eu falei agora da suspensão, para você entender muito bem o que é que está sendo falado nos corredores lá sobre a suspensão dos consignados. Eu falei, gente, só para você ter uma ideia, mais de 15 gabinetes lá da Câmara dos Deputados. Eu chegava lá, batia na porta, me apresentava e muitas vezes era muito bem recebido e alguns, infelizmente, não me receberam lá. E aí, quando a gente fala de uma suspensão dos empréstimos consignados, você tem que entender o seguinte, vai começar a mexer no bolso dos grandes bancos, naqueles que praticamente dominam a política brasileira e muitos deputados lá, infelizmente, têm simplesmente um medo de se falar na suspensão dos consignados. Por quê? Sabe que vai mexer com os poderosos. Quando aprovou esse projeto lá no Senado Federal, que os bancos iam ter, que iam ser obrigados a suspender os empréstimos consignados durante 120 dias, você já imagina, vou fazer quase que um gesto aqui, o que é que aconteceu com os bancos, minha gente? Que eles entenderam, eles entenderam, você sabe o que eu estou falando aqui, eles entenderam que eles iam ter que fazer isso de forma obrigatória. E aí, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, que a cobra começou a fumar, começou a movimentação, porque nem o banco não esperava nunca na vida que iam aprovar uma suspensão dos consignados. Só que aí começou essa movimentação e o projeto de lei, como é que está agora, gente? Sabe aquela gavetinha lá que fica bem fechada e bem trancada? Do Senado Federal a coisa parou, não andou mais. E você sabe muito bem quando é para beneficiar o aposentado, quando é para beneficiar o pensionista, que até agora não teve nada. É que nem o peixe faz, a mesma coisa que o peixe faz, não teve nada de bom. Aí o banco fez essa movimentação e por isso que ficou parado lá. Só que o banco também não esperava que em uma emenda da medida provisória nº 1106 ia ser colocada a suspensão dos consignados mais uma vez. Só que aí você deve estar se perguntando, João, quando começa a suspensão dos consignados, eu já posso solicitar isso? Dá para esperar isso? Gente, quando o Ricardo Silva colocou essa emenda, ele também sabe dessa grande dificuldade de aprovar e como que você vai ter direito a tudo isso. De forma obrigatória, gente, com a suspensão dos consignados, eu vou falar a verdade para você aqui. Eu não sei se você vai ficar feliz ou se você gosta de ouvir a verdade. Se prepara, porque eu nem cheguei na notícia boa do 14º. Agora é uma notícia triste, mas eu tenho que falar a verdade. Uma suspensão de forma obrigatória, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, pode tirar o cavalo da chuva. Olha, conhece esse ditado aí? Uma suspensão dos seus empréstimos consignados para todo mundo, gente. Para o servidor, para o aposentado, para o pensionista, para o servidor municipal, servidor público, todos os pensionistas de forma obrigatória, pode tirar o cavalo da chuva. Isso não vai acontecer. Agora, se foi feito um acordo, e coloca aí no outro lado se você concorda aí, se for feito um acordo, que pode ser feita uma suspensão dos empréstimos consignados somente para aquelas pessoas que solicitarem e o banco aceitar esse acordo, aí nós estamos falando em outra língua. Se isso for negociado, e pode ser negociado sim nos próximos dias, é isso que eu quero trazer essa notícia para você, e por isso que vai ser importante. Eu não sei se você tem interesse, mas coloca aí do outro lado, aí no comentário, você que está aí. Eu quero fazer um termômetro aqui, gente. Você tem interesse em suspender todos os seus empréstimos consignados, ou aquelas que o banco deixa, ou seja, que forem viáveis a suspender? Você tem interesse em parar de pagar o seu consignado durante quatro meses? Escreve aqui no comentário, eu tenho interesse. Mas eu preciso que você comente aqui, e eu vou trazer agora do 14º salário, que é que tem de novidade, que saiu agora há pouquinho, mas eu preciso que você comente. Eu tenho interesse na suspensão dos consignados. É uma movimentação diferente que tem que ser feita, e eu tenho que falar a verdade, gente, porque aqui, quando você for iludido, quando você for enganado, e algo que não vai sair, gente, pode ter a absoluta certeza, gente, eu quero fazer essa promessa aqui para você. Eu quero que você escuta essa promessa. Mas, se eu souber algo que não vai sair de jeito nenhum, de maneira alguma, eu vou ser o primeiro a falar a verdade para você. Então, escuta o que eu estou te dizendo. Uma suspensão obrigatória para todo mundo, aposentado, pensionista, servidor federal, todo mundo vivendo o país das maravilhas, o país das maravilhas, isso não vai acontecer. Pode tirar o cavalo da chuva. Então, eu estou falando a verdade para você. Se for feito o acordo, que o Ricardo Silva colocou essa emenda, de os bancos permitirem, em alguns contratos, fazer esse acordo com você, naquele contrato que ele julga, que é viável para ele, para você, esse direito, isso pode acontecer. Então, me desculpe se você ficou decepcionado disso, porque, quem sabe, outros canais não vão falar essa verdade para você, mas eu assumo esse compromisso e essa responsabilidade. Para as pessoas que têm interesse aqui, que estão colocando eu tenho interesse, é a verdade que isso vai acontecer mediante um acordo com os bancos, senão isso não vai acontecer. E pode anotar no caderninho que eu estou te falando. Anota naquele caderninho, onde é que você anota as coisas, isso não vai acontecer da suspensão de forma obrigatória. Essa é a verdade da suspensão dos empréstimos consignados durante 120 dias. Agora, nos próximos capítulos aqui da suspensão, eu vou explicar para você, se tiver movimentação diferente, foi feito um acordo, foi feita uma movimentação por trás dos bastidores, se é essa a verdade que você quer saber, eu vos direi essa verdade aqui no canal para você. E agora, eu quero trazer uma notícia maravilhosa sobre o 14º salário, coisas que eu escutei lá em Brasília e a produção gostou aqui, né? A produção falou, quando eu falei assim, é maravilhosa, todo mundo já ficou feliz, porque já sabe que eu quero trazer coisa nova aqui no canal em primeiríssima mão, que eu fui lá em Brasília e estou muito, gente, eu estou muito feliz, principalmente por pessoas que puderam, tiveram a oportunidade de estar lá em Brasília, quando me reconheceram nos corredores, vieram me abraçar, aí uma aposentada que estava lá, inclusive lá, que trabalha no Congresso Nacional, se emocionou lá, chorou, e eu estou muito feliz sobre isso. O que é que nós temos de novo agora? O que é que eu vou trazer em primeira mão para você que está aí do outro lado? Eu queria pedir para você, só se você está gostando do meu trabalho aqui, se não custar nada para você, se não for muito difícil, para você apertar o like no botão aí do YouTube, ou do Facebook, gente, porque eu estou feliz. o que eu vou trazer para vocês agora é o relatório do Ricardo Silva sobre o 14º salário, é o que é que vai acontecer agora do 14º salário, quem é que tem direito, como é que fica os valores, gente, isso aqui ninguém trouxe para vocês ainda no YouTube, então você é privilegiado, você é privilegiada e honrado em saber o que é que vai acontecer agora. Eu vou mostrar o documento oficial em primeira mão para vocês todos aí. Quero agradecer o comentário aqui já da Fátima dos Santos, o Abimael Rocha, que está sempre aqui, os membros do canal, a Fernanda Rodrigues Barbosa, tem vários membros aqui, a Ivone Gonçalves, vamos ver quem mais está aqui também, os membros do canal, escreve aí, eu sou membro do canal para me mandar um abraço, a Perla Palmieri de Abreu também, que falou que tem interesse ali, a Márcia Nunes, o Alex Mendes, que está sempre aqui comentando também, um abraço para o Alex, está sempre nas nossas lives aqui, a Ilda dos Santos, o Roberto, inclusive você pode ser membro desse canal, pode fazer, pode se sentir parte ainda mais próximo de mim, clicando no YouTube em seja membro, você vai ter esse contato direto comigo, agora, nesse momento gente, gruda nessa tela aí, você que está aí do outro lado, quero agradecer as pessoas aí já, que estão aí do outro lado, quero agradecer a Ana Clara de Moraes, falou que eu sempre falo a verdade, é exatamente isso que eu faço aqui no canal, olha só, eu vou mostrar para vocês aí, gruda nessa tela, é o relatório oficial do 14º salário, nesse momento minha gente, presta bastante atenção, vai aparecer na tela aí para vocês, o relatório do Ricardo Silva, e esse relatório fala os detalhes do 14º salário, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, de forma excepcional, fica criado, para o ano de 2020, 2021, abono anual 14º salário, em favor dos aposentados e pensionistas, do regime geral da Previdência Social, na forma estabelecida nessa lei, o autor desse projeto, que é o deputado Pompeu de Matos, e o relator deputado Ricardo Silva, diz assim, trata-se do projeto de lei, 43.67.2020, que de forma excepcional, cria o 14º salário, para aposentados e pensionistas, do regime geral da Previdência Social, nos anos de 2020 e 2021, e aqui fala da criação desse projeto, do deputado Pompeu de Matos, que o Sandro, que protocolou essa ideia aqui também, originalmente colocado no Senado Federal, em 1º de junho de 2020, onde o apoiamento dessa ideia, atingiu 43.300 pessoas, que votaram nessa ideia legislativa, o senador Paulo Paim abraçou, lá no Senado Federal ficou parado, e diz assim, relembra o autor dessa proposição, que essa sugestão legislativa, materializou um anseio de milhões de pessoas, que tiveram, a antecipação das parcelas do 13º salário, para os meses de abril e maio em 2020, que no final do ano, não terão mais esses valores, para auxiliar nas despesas, que se apresentam em maior monta nesse período, enquanto eu vou lendo aqui gente, eu vou dar mais detalhes para vocês, mas eu queria saber o seguinte, porque muita gente não apoia o 14º salário, muita gente não acredita, eu quero saber se você apoia o 14º salário, escreve aqui, eu apoio esse projeto, eu quero ver quantas pessoas estão apoiando, eu quero dar os detalhes agora, como que vai ficar valores, o que é que acontece daqui para frente, nesse relatório oficial gente, eu estou trazendo coisa, em primeira mão oficial para vocês, então escreve aí no comentário, deixa o like, ajuda depois a compartilhar gente, tem que compartilhar essa live, que agora é projeto oficial, nós estivemos lá em Brasília, para oficializar isso, e está aí o resultado de tudo isso, olha só, aponta, ademais que 30 milhões de pessoas, recebem recursos previdenciários, sendo que estes valores, são de fundamental importância, na vida das pessoas, mormente, em período de grave crise sanitária, e econômica, decorrente da pandemia do coronavírus, O autor da proposição, por fim indica, que em face do risco, de contaminação, muitos aposentados, e pensionistas, deixaram de realizar, os seus acompanhamentos, médicos regulares, pelo motivo no qual, tem o agravamento, de doenças crônicas, que por sua vez, impacta, no despêndio destas famílias, com medicamentos, exames, e consultas médicas, o que também reforça, o pagamento, do 14º salário, INSS, para os aposentados, e pensionistas, olha só, apensado, o projeto de lei, 5641 de 2020, de autoria, do deputado federal, Aurelio Ribeiro, que cria um abono anual, em dobro, para os segurados, e dependentes, perdão pessoal, que cria, o abono salarial, em dobro, para os segurados, e dependentes, do regime geral, da previdência social, até 2023, a presente, foi distribuída, as comissões, de seguridade social, e família, finanças, e tributação, e constituição, justiça, e cidadania, então, muita gente, que duvida, gente, olha só, foi aprovado, na comissão, de seguridade social, e família, na comissão, de finanças, e tributação, e agora, que está aqui, na comissão, de constituição, e justiça, eu vou trazer, os detalhes, agora, oficiais, desse relatório, aqui, já, a comissão, de finanças, e tributação, aprovou o parecer, do relator, deputado, Fábio Mitigieri, eu quero mandar, um abraço, para o Fábio Mitigieri, que fez muito, um papel, muito importante, nessa comissão, no sentido, de concluir, pela compatibilidade, e adequação, financeira, e orçamentária, do projeto, de lei, 4367, 2020, com emendas, pela inadequação, financeira, e orçamentária, pelo projeto, de lei, 5461, de 2020, apensado, e do substitutivo, adotado, pela comissão, de seguridade, social e família, então, aqui, ele está fazendo, aqui, a correção, do 4367, onde foi apontado, as fontes, de recursos, do 14º salário, que, agora, foi aprovado, na comissão, de finanças, e tributação, e agora, na CCJ, eu quero dar, os detalhes, para vocês, então, tem vários detalhes, aqui, exclusivos, aqui, de todas as fontes, de recursos, do 14º salário, que coloca, aí, o lucro líquido, dos bancos, aí, o dos combustíveis, das companhias, de energia elétrica, as fontes, de custeio, para pagar, o 14º salário, agora, diz assim, a presente proposta, está sujeita, a apreciação, conclusiva, por esta comissão, de constituição, e justiça, e cidadania, uma emenda, apresentada, no âmbito, desta comissão, pelo deputado, Júlio Delgado, no sentido, de suprimir, alinhado, inciso, aqui, os detalhes, que ele coloca aqui, que não é importante, para você, então, eles colocam assim, o voto do relator, no caso concreto, compete, a comissão, de constituição, e justiça, e cidadania, a análise, tão somente, da constitucionalidade, e da juridicidade, da boa técnica, legislativa, das proposições, não há, pois, análise de mérito, nesse momento, legislativo, o que fala, tudo isso, gente, muito importante, você prestar atenção, aqui, porque são os detalhes, finais, aqui, desse projeto, 14º salário, eu vou entrar, aqui já, um grupo, particularmente, foi afetado, o dos benefícios diversos, por um programa, de apoio e seguridade social, além de ser composto, em sua maioria, por pessoas, de baixa renda, seus benefícios, foram severamente, corroídos, pela inflação, que assola um país, desde 2020, e que também, deverá ser elevado, em 2021, infelizmente, são pessoas, que em sua maioria, já não tem capacidade, laboral, para poder, recompor, seu sustento, por meio de trabalho, e que vem, sua capacidade de consumo, ser reduzida, todos os meses, pela chegada, da inflação, nesse contexto, o presente, projeto de lei, visa, exatamente, proporcionar, um benefício temporário, para esse grupo, tão fragilizado, da população, que segundo, o substitutivo, aprovado, pela comissão, de seguridade social, e família, se estenderá, até 2023, é importante, ressaltar, que todos os detalhes, do 14º salário, agora que estão, na comissão, de constituição, e justiça, serão agora, agora os detalhes, que eu vou dar para você, quem tem direito, ao 14º salário, quais são os benefícios, que estão, dentro do 14º salário, então, parte principal agora, gruda nesse vídeo aí, é o aposentado, o pensionista, quem recebe, auxílio acidente, auxílio doença, e auxílio reclusão, então, são cinco grupos, que tem direito, ao 14º salário, eu vou entrar na questão de valores, quem é que fica de fora, quem é que eu já sei, que está aí do outro lado, que vai ficar de fora, do 14º salário, gente, infelizmente, o BPC Luas, não tem direito, a 14º salário, não tem direito, não vai receber, 14º salário, tem projeto de 13º para o BPC Luas, que é um assunto a ser abordado, no próximo vídeo, detalhes sobre valores, do 14º salário, tem muitas perguntas, quais são os valores, do 14º salário, nós temos data, para o 14º salário, agora que já tem o relator, já saiu tudo isso, é isso que eu quero explicar, nessa sequência para você, então, presta bastante atenção, você que está aí do outro lado, na questão de valores, minha gente, quanto é o valor, qual é o valor, do 14º salário, olha só, nós temos uma limitação, de valores, até 2 salários mínimos, isso significa que, se você tem empréstimo consignado, vai ter desconto, ou não vai, eu vou explicar na sequência já, para quem recebe, um salário mínimo, receberá, um salário mínimo, de 14º salário, para quem recebe, um salário e meio, receberá, 1,5 salário, de 14º salário, agora João, se eu recebo, mais do que 2 salários, eu não vou receber, o 14º salário, pode colocar aí, o tipo do seu benefício, e o valor que você recebe hoje, aqui no comentário, olha só, acima de 2 salários mínimos, será feito, o limite, de 2 salários mínimos, então, ele será calculado, a limitação, do 14º salário, ok, então, o 14º salário, será limitado, até 2 salários mínimos, na sequência, eu quero trazer, para vocês, a parte mais importante, do vídeo de hoje, João, nós já temos data, para quando, isso vai acontecer, o que é que você, já escutou lá, em Brasília, dos deputados lá, isso, tenho certeza, que é a parte mais importante, desse vídeo, eu queria muito, que você prestasse atenção, porque é algo, que eu pego dos bastidores, é algo, que muitos deputados, não vão aparecer, falando, ou ninguém, vai ter coragem, de falar isso, para você, tem muitos deputados, aí, infelizmente, que na votação, da comissão, de constituição e justiça, onde está o 14º salário, não vão aparecer, porque, você sabe muito bem, como funciona a política, hoje, no Brasil, eles são liderados, pelo líder, do seu partido, e quando um manda, todos, tem que obedecer, alguns, que ousam desobedecer, algumas ordens, e vão para o lado, aposentado, do pensionista, enquanto eu não chego, nessa parte principal, eu só queria, que você colocasse, um recado aqui, eu vou mandar, essa live, aqui para os quatro cantos, do Brasil, com toda certeza, o que você vai dizer, para o deputado, que for contra, o 14º salário, coloca aqui, no comentário, eu quero só, que você mande um recado, o que é que você diz, para o deputado, o que é que vai acontecer, com esse deputado, que contra o 14º salário, coloca aqui, no comentário, eu gostaria, que você colocasse, esse comentário, é muito importante, e agora, na questão de data, João, o que é que dá, para esperar de tudo isso, você viu lá, que muitos deputados, não querem nem escutar, o 14º salário, eu vou falar a verdade, para você, eu tenho que vir aqui, e falar a verdade, tem deputado, que não pode nem escutar, o 14º salário, eu encontrei com um deputado lá, e ele me perguntou, João, que bom que você está aqui, qual é o trabalho, que você está aqui, eu expliquei, que eu estava lá, também, pela busca, do 13º para o BPC, que eu estava também, na busca da medida provisória, número 1106, para não terminar os consignados, que é assunto, gente, que eu vou convocar você, a estar presente, na minha live, às 18h30, vai terminar os consignados, e você vai se lascar, então, vem comigo, na live, às 18h30, e eu encontrei com esse deputado, e eu falei, que eu estava lá, também, pelo 14º salário, o que é que eu escutei, pijão, isso aí, eu não posso nem escutar falar, isso aí, eu não quero nem ver falar, e aí, você sabe, que, se for contra o 14º salário, você que está colocando o comentário, eu quero ler o seu comentário aqui, eu vou explicar essa questão da data, agora, para você, que quer saber tudo isso, João, eu posso esperar, já é no mês que vem, eu já posso solicitar, o 14º salário, vai ser automático, eu quero explicar para você, e falar uma verdade, mas eu quero ver, o que é que as pessoas, estão colocando aqui, no comentário hoje, se as pessoas, estão gostando de realmente, botar a boca no trombone, gente, tem muitas vezes, verdade, gente, chega uma hora, que eu tenho que falar, eu não seguro a onda mesmo, e hoje é o dia que eu estou falando, que eu vou largar a bomba aqui mesmo, não quero nem saber, mas eu quero saber, o que é que as pessoas estão falando, aqui no comentário, estou acompanhando já, a live ao vivo, o que é que as pessoas estão falando, sobre, o que é que vai acontecer, com o deputado, que for contra o aposentado, e o pensionista, gente, aperta o botão do like, quem é que está me apoiando, em tudo isso aí, gente, você que está no Facebook ao vivo, você que está no YouTube, vai fazer o papel fundamental, de mandar esse recado aqui, e compartilhar, gente, o que é que vai acontecer, olha só, quero mandar um abraço aqui, para as pessoas que estão comentando aqui, eu vou ver aqui, o Alex está comentando várias vezes, eles têm que saber, que, quem ficar do nosso lado, vai ter o nosso voto, quem não ficar, vai se lascar, e a Toninha Silva falou assim, o deputado, que for contra o 14º salário, se ferrou, quando chegaram as eleições, a Graça falou assim, eu não voto nesse deputado, vamos ver quem é que mais, mandou o recado aqui, que eu vou entrar na questão da data, já que está todo mundo perguntando, eu digo para ele viver, só de um salário mínimo, e que ele, não vai ser mais deputado, olha o recado, que a Sebastiana mandou aqui, e a Márcia Nunes, mandou assim, o recado principal, na urna, ele vai receber uma resposta, e o Márcio falou assim, cai fora, as eleições já estão aí, e a Josenilda mandou assim, eu não voto nele, e nem a minha família também sabe, porque é importante você colocar isso, e foi muito importante a Josenilda também colocar, e você que está comentando aí, porque o deputado acha, mas ele está se enganando muito feio, mas muito feio mesmo, com o aposentado e o pensionista, porque ele acha que talvez, você talvez não vota mais, coloca aqui se você ainda vota, ele acha, que talvez você ainda não vota mais, escreve se você vota, escreve assim, eu voto, vamos ver quantas pessoas estão na live, que ainda vota, escreve assim, eu voto, ele está muito enganado, porque além, de que eu tenho certeza, que você vai comentar, que você ainda vota, e faz questão de votar, você ajuda, a sua família, a decidir o seu voto, e aí meu amigo, minha amiga aposentada, é aquela frase, que eu sempre digo, é aí, que a cobra vai fumar, e vai fumar com muita força, porque se eu não acreditar, e eu não soubesse, que a chance é real, de você poder receber, um décimo quarto salário, eu não ficaria aqui, perdendo o meu tempo, que é muito precioso, e fazendo você perder o seu tempo, eu falaria que nem da suspensão, que de forma obrigatória, não vai acontecer, e aí, a resposta fica com você, aí no comentário, e ajudando a compartilhar, essa live, porque eu quero trazer, essa resposta para você já, eu já estou buscando, novas informações, sobre data do décimo quarto, que é o que eu quero trazer, no próximo vídeo, mas eu quero fazer uma convocação, às 18h30, vem comigo, porque eu preciso de você, falar sobre os consignados, gente, é importante, vem comigo, e eu vou deixar mais alguns vídeos, para você continuar assistindo, eu quero trazer, sempre novidades para você, estou muito feliz, que Deus abençoe você, e a sua família também, eu gosto muito de você, pode se sentir amado, se inscreve nesse canal, que eu vou estar lutando, junto com você, eu não simplesmente trago notícia, eu vou lutar junto com você, eu pego na sua mão, de verdade, porque isso, é isso, a minha missão de vida, um abraço, muito obrigado.